O BBB 2024 acaba sempre levando pautas pra internet, né? Às vezes um quê de luta de classes, mas na maioria das vezes é racismo mesmo, cara. Em toda edição tem e nessa aparece que também. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Engasguei aqui na trilha sonora, mas estou aqui com a Ad News aí. Ad Ferrer, como estamos? E aí acho que eu vou adotar o News como sobrenome já, né? Eu gostei. Acho que já dá pra deixar assim, Ad News. Então, cara, vamos falar aí de uma coisa que acontece em todo o BBB e é porque está na estrutura da nossa sociedade, que é o racismo. Porque muitas pessoas estão levantando uma interação ou falta de interação com um dos participantes do BBB24, que é um homem negro. E ele está aí em diversos embates, e na verdade a maior parte dos embates vem de duas mulheres brancas, que é a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo, né? Então, levantou bastante questão e a gente vai falar sobre isso também, como tudo começou. Porque tudo começou porque o Davi gosta de cozinhar. A gente não sabe se ele gosta de cozinhar ou se é uma tática de jogo. Mas ele tem um horário também muito bizarro. Ele acorda às 5 da manhã pra fazer o café e deixa o café ali, só que as pessoas acordam tipo 2 da tarde. O café tá frio, né? As coisas estão frias, etc, etc. Então, tinha esse problema. Ele também não tinha separado o feijão da Vanessa Camargo, porque a Vanessa Camargo tem restrição alimentar, e a gente descobriu isso. E também tem um problema no quarto. E essa questão do quarto, eu acho que foi a questão que a galera preta mais levantou na internet. E eu faço questão de trazer porque eu não tenho lugar de falar nesse caso. E eu acho muito importante a gente discutir também entre a galera branca, tudo isso que a galera levanta, que a galera preta levanta, pra gente poder também mudar o que é, o que vem da base da sociedade, pra gente começar a fazer diferente, né? A questão do quarto é que não tem cama pra todo mundo. Então, as pessoas estão revezando pra dormir no chão. E a Yasmin e a Vanessa Camargo não querem dormir no mesmo quarto que o Davi, tá? E querem chutar ele de um quarto pro outro. E aí, um dos participantes levantou, mas quarto é dignidade. Uma coisa, assim, que eu acho que não passa pela cabeça da galera branca de classe média, assim, tipo, quarto é dignidade. Você não vai pedir pra uma pessoa sair do quarto. Não faz o menor sentido, ainda mais pra uma pessoa com o histórico que ele tem. E aí, a Vanessa Camargo também falou sobre essa questão da troca. Eu trouxe um videozinho, bota aí, pra gente ver. Vamos lá. Ele faz propósito, ele dorme no chão antes de perguntar. Ontem ele foi, tava no chão. A gente todos os dias tá decidindo, ninguém tá colocando ele no chão. A gente decide quem é o dia de dormir no chão. Ontem não era o dia dele. Ele tava lá no chão porque ele quis. Eu dormi no chão várias vezes, ele não dormi no chão. Era um revezamento, eu expliquei isso. Aí ele vai e se joga no chão. Amiga, eu acordei. É assim, despertou, acabou. Alphaville. Acabou. Alphaville no topo. Tomou uma tirada. Grande Pitel. Grande Pitel. Mas é essa a questão toda, assim. É o coitadismo, né? Como se ele se fizesse de coitada. E uma galera tá falando sobre racismo exatamente disso, né? Porque pintam ele como um homem agressivo. E isso vem de pessoas brancas contra um homem negro. Também fala sobre a questão do coitadismo, né? De que o negro se coloca numa situação de coitadismo. E uma situação só pra deixar tudo aquilo ir pra ele, né? Como se ele tivesse alguma vantagem nessa situação. Então, isso tudo encaixa. Bom, tem duas, tem várias pessoas negras também envolvidas. Se não me engano, são duas pessoas negras. Porque qual é o problema também? Imagens estão correndo das pessoas levantando e saindo. E deixando eles sozinhos, né? Isso, além de dar um gatilho pras pessoas que as pessoas pretas estão levantando. Pra elas próprias de questões de bullying e tudo mais. Mas também isso, em jogo, se faz o campeão. Não vamos esquecer da Juliette. E eu trouxe essa imagem também pra gente ver esse dergatilho em você. Porque eu sei que isso realmente é muito ruim tu chegar e as pessoas simplesmente levantarem. Imagina ele passando por isso 24 horas, tá? Porque ele tá o tempo inteiro passando pelas pessoas não ligando pra ele. Isolando ele realmente. Esse vídeo foi divulgado pela Camila Delores, tá? Vários ex-BBBs estavam falando sobre isso. Principalmente ex-BBBs negros ou que tem alguma descendência negra, né? Daí você tá Camila de Lucas, Fred de Cassio, Judo Vigora, Domitília Barros. Sobre o quanto isso fere as pessoas, principalmente as pessoas negras. E aí, cara, o Davi foi pro Paredão. E ele voltou do Paredão. E ele tava comemorando sozinho. Trouxe esse vídeo também. Dele comemorando sozinho, celebrando sozinho, bate e volta, que ele voltou. Enfim, o sonho dele é medicina, tá? Sempre uma resistência, né, cara? Pra de alguma forma legitimá-lo, né? Sempre uma resistência. Aí, galera, breaking news, atenção! Opa! Breaking news, breaking news. É agora. Revira a volta na pauta, no meio da gravação. Revira a volta. Seguinte. Vanessa Camargo acaba de dar uma bolsa de estudos pro Davi estudar medicina. E o sonho dele era estudar medicina. Tá aí! Chegou agora, ele tá, ó... Tá chorando. Dez mil, tá? Dez mil pra ele poder estudar medicina. E era o sonho dele. Mas enquanto eles estavam polemizando aí com o Davi, agora a gente não sabe se vai virar ou não. Porque BBB é assim, né? Você começa a falar no meio do negócio, o negócio vira e já é outra coisa. Mas enquanto eles estavam aí batendo no Davi, praticamente, no sentido metafórico, tá? A Yasmin Brunet perdeu 300 mil seguidores no Instagram. Tá perdendo aí seguidores também nas outras redes. E a mãe da Vanessa Camargo chegou a se manifestar sobre isso, que é a Zilu, né? Não sei se vocês sabem, essa família tava passando por poucas e boas no último ano aí, por questões de separação e fofocaiada dentro da família. E ela botou um print nos stories e botou assim, estamos com você, Vanessa, que maldade se Davi fez hoje, sabendo que você não come carne, colocar o feijão pra cozinhar e meter carne. Maldade depois fala que foi sem querer. Essa era a treta, a época da treta da comida. Mas eu trouxe o melhor de toda essa história, porque um pouco antes da Vanessa Camargo, né? Dar a bolsa de estudos pro Davi, eu acho que o espírito do namorado dela tocou-lhe o seu coração. Porque Dado do Olabella lançou um vídeo. Se vocês não sabem, Vanessa Camargo namora o Dado do Olabella. Sim, o Dado do Olabella da Luana Piovani, né? Violência doméstica, etc, etc. E ele se pronunciou através de uma música. Que vale a pena trazer. Vale mesmo. E eu quero ver essa tua reação ao vivo. Eu quero esse react seu ao vivo. Você, que é músico, eu quero você falando sobre esse vídeo. Vale mesmo, vamos lá. Resolvi cantar essa canção pra você Aqui fora tá tão diferente Geral julgando o passado da gente Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir Tudo que eu passei Fui preso, cancelado, sei que eu errei Vivi momentos que jamais imaginei Pedi perdão, rezei Hoje eu tô aqui pra te dizer Hoje eu quero paz, paz, paz Pra viver Eu quero muito mais, muito mais com você E hoje eu quero paz, 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 paz Pra viver Eu quero muito mais, muito mais com você Olha que baita fade-out que teve nesse final, hein Aprovado o nosso Kurt Cobain Meu chapéu, cara O que que eu falo disso, Ad? O que que eu vou falar lá em casa, cara? Meu, enfim Vamos tentar manter então os violões longe De Dado Dola Bela E ficar de olho nessa situação aí do BBB Porque pelo jeito, cara O Davi vai levar mesmo Vai levar e a nossa torcida tá com isso, né, cara? A gente tem que aprender ao vivo Se ele não aprende, né? A toa, aprende ao vivo, então E, enfim Muito importante a gente pegar e entender Essas dinâmicas sociais ali E deixar isso tão exposto na nossa cara Assim, porque Enfim, né? Tem um monte de contexto acontecendo ao mesmo tempo, né? Da nossa vida aqui Então a gente pode até achar que tá preocupado com coisa demais Mas a verdade é que pra gente ser revolucionário Se a gente quer ser melhor A gente tem que querer E pra querer, né? A gente tem que se informar E tem que correr atrás mesmo Então, tá aí Muito obrigado por mais uma participação Aqui no Plantão do Meteoro Estive com a Ad News Dá uma olhada ali Nos trampos dela, né? Todos os trampos jornalísticos Os furos jornalísticos que ela traz Mas depois dessa aí Eu teria algum tipo de reserva Em relação aos vídeos musicais Que ela possa te mandar Falou? Esse foi mais um Plantão do Meteoro Siga a Ad News aqui no Twitter No Inamp, não No Spotify, talvez não Brincadeira Ela é demais Valeu, Ad Tamo junto Esse foi mais um Plantão do Meteoro Voltamos aí com o BBB e tudo mais Aí nas próximas edições Falou? Gostei do Breaking News Eu só quero paz Que isso, só o cara, mano